Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Categorias de Base e pra você que já é inscrito, valeu, pra quem não é inscrito, já se inscreve aí. Quer receber conteúdo de Categorias de Base? Ó, falo sobre alojamento, falo sobre peneira, divulgo peneira aqui também, falo sobre clube que você pode ir lá, clube que é bom, clube que é ruim, aqui a gente fala sobre os campeonatos, as escolinhas, sobre olheiro, sobre empresário, sobre tudo relacionado a categorias de base, beleza? Então se inscreve aí, faz parte desse canal, né, que com certeza vai ter muita informação bacana pra você. Lembrando que nós estamos com o sorteio da chuteira, lá da loja de chuteira, eu tô sorteando uma chuteira novinha aqui, que o Júlio da loja de chuteiras está fornecendo pra gente, ou seja, é mais um sorteio que ele tá aí patrocinando aqui pra gente. E o pessoal que tá assistindo aí, que acompanha o canal, sabe como é que funciona o sorteio, né, você vai ganhar a partir dos seus comentários, do seu comentário e das curtidas que você tiver, né, no vídeo. Então tá lá as regras do vídeo, né, amanhã eu vou fazer um outro vídeo só falando do sorteio pra vocês ficarem sabendo. Então a regra é aquela lá, de sempre, é curtir, marcar os teus amigos, né, quanto mais comentários dos seus amigos tiver aqui embaixo, você vai ter a chance de ganhar, beleza? Vamos lá falar sobre o assunto de hoje, quatro formas pra você entrar em um clube. Deixa eu pegar minha cola aqui, ó lá, quatro formas pra você entrar em um clube de futebol, pra jogar em categorias de base. Vamos lá. A primeira delas é o treinador da escolinha. Você já faz parte de uma escolinha? Você treina em alguma escolinha? Não? Então tem que treinar. Porque acontece muito disso. Tem treinador de escolinha que tem amizade com algum treinador de clube, e aí pela escolinha ali, pelo treinador da escolinha, ele vê que você tá bem, tá acima dos outros garotos, é disciplinado, treina forte, né, tá ali acima da molecada, ele vai te indicar. Então a primeira forma é essa, é através do treinador da escolinha. A segunda forma é através de campeonato, é isso mesmo. Quando você está numa escolinha e joga alguns campeonatos, né, sempre vai ter olheiro nas finais ali. Por isso que o seu time tem que jogar bem, tem que ser um time sério, jogar bem, pra poder chegar ali nas quartas. A partir das quartas, das semis e nas finais, né, desses campeonatos de escolinha, acaba sempre tendo olheiro ali. Esse é DEFA, DEF, Taça Cidade, tem vários campeonatos que acontecem aí de escolinha, regionais também, da região onde você mora, né, então sempre tem olheiro. Se você joga na escolinha do Corinthians, por exemplo, no campeonato interno, vai ter olheiro do Corinthians pra poder ver você. Ok? Vamos lá. A terceira forma é a mais conhecida, que é através das peneiras. A terceira forma de você entrar em um clube pra jogar ali nas categorias de base é através da peneira. Então, é você tá preparado, tá bem treinado, ir pra peneira, convencer ali o observador técnico que vai tá ali do clube fazendo a peneira, pra ele te levar pra base, pra fazer uma semana de avaliação, e aí se você for bem, estiver acima dos garotos que estão lá, você fica no clube. Então essa é a terceira forma que você pode entrar em um clube pra jogar futebol em categorias de base. E a quarta forma, e a melhor delas, né, através do empresário. Quando você tem um empresário, ele pode te levar pro clube e você conseguir uma vaga ali, ah, como é que eu conseguir empresário? Eu tenho um monte de vídeo aqui falando como conseguir empresário. Procura aí, né, que eu tenho várias dicas aqui da forma de como você consegue empresário, onde tem empresário, como você aborda um empresário pra poder buscar uma oportunidade. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando disso. Então, é só você procurar, beleza? Tá aí as quatro formas, vamos lá recapitulando. A primeira, treinador na escolinha. A segunda, campeonatos, né, o olheiro pode estiver no campeonato. Assim, os clubes mandam o olheiro em campeonato, certo? Então, isso daí pode ser uma chance também. Terceiro, peneira, né? Aquelas peneiras que eu divulgo aqui no canal. Você pode estar sempre de olho, é que eu estou sempre divulgando peneira aqui no canal. E através do empresário, beleza? Esse é o vídeo de hoje, valeu. Muito obrigado pra você que participa do canal. Não se esquece, hein? Sorteio da chuteira tá rolando. Vai ganhar quem tiver mais comentários ali no seu comentário, tá bom? Amanhã vai ter vídeo da chuteira, beleza? Acompanha o canal comigo que você vai estar por dentro de tudo que acontece na base aqui em São Paulo e no Brasil. Até o próximo vídeo, um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma